Inclusive, ontem nós estávamos com o assessor do deputado federal, Emmanuelzinho Pinheiro, o próprio José Marcelo, onde nós temos o compromisso verbal de vir mais um milhão do deputado Emmanuelzinho Pinheiro para o município de Pão da Araguaia. Então, isso a gente fica bastante feliz, eu que sou o vereador que mais conseguiu emendas aqui, emendas pagas para o município de Pão da Araguaia. Eu espero, se Deus abençoar, que nós possamos fechar o mandato nosso com mais de 4 milhões de emendas pagas. Então, eu tive ontem recebendo ele aqui, mostrei o projeto que nós temos, o projeto para a gente reformar a Câmara, o projeto que nós temos social juntamente com o prefeito Delcino e eu espero que em breve, Ruanan, a gente possa estar anunciando essa emenda caindo nos cofres do município de Pão da Araguaia.